Como foi na Globo.com o Big Data que vocês já tinham com essa nova ferramenta para cuidar de ter uma relação mais direta com o consumidor? Olha, a gente fez isso de uma forma muito rápida e eu acho que o ponto alto foi a utilização do Marketing Cloud junto a toda a inteligência que a gente já tinha, utilizando a Salesforce DMP e todos os nossos sistemas próprios de tratamento de dados na nossa equipe de Big Data. Então a gente fez com que as jornadas do Marketing Cloud, essas sim são inovadoras, a gente não tinha isso antes da forma com que está hoje, a gente tinha um acesso, mas um pouco mais massivo. Agora a gente consegue ter uma personalização melhor e o trabalho de dados que a gente já tinha, ele está respondendo de forma mais rápida a novas perguntas, a novas necessidades. Então plugar isso com o acoplamento de Marketing Cloud, nosso Big Data e o DMP da Salesforce foi um quick win para a gente no projeto. O que mudou? O que trouxe dessa relação mais direta? Principalmente nesse momento de muita competição no mercado ATT, onde você tem as empresas grandes, vocês disputando bastante esse consumidor. Eu acho que primeiramente mais venda, mas também muito conhecimento e aprendizado. Com a forma com que a gente está se relacionando com o consumidor hoje, a gente consegue ter uma leitura mais próxima do que ele quer, do que ele está esperando da gente. Então o engajamento está sendo trabalhado fortemente nessas jornadas, o que faz com que ele fique mais tempo com a gente. Nossos fluxos também de vendas captam dados de forma mais detalhada hoje em dia e com um formato de homogeneização de dados e alinhamento com o cruzamento de consumo, por exemplo, é muito mais assertivo. Isso faz com que a gente tenha um alinhamento com o que o cliente quer e com o engajamento mais extenso dele em nossos produtos. O que vocês estão trabalhando, já que vocês estão lidando com dados dos clientes, com a questão da proteção à informação e da questão de ter dados sensíveis, para evitar o vazamento de informações? Hoje é uma questão tão recorrente, infelizmente. Eu diria que esse assunto é uma das questões chaves hoje para o Grupo Globo. A gente trabalha em todas as nossas empresas e na Globo.com também, que eu estou mais próxima, com lideranças específicas de um projeto para ter esse cuidado e para que a gente alcance todo o compliance necessário para esse tipo de assunto. Esse é um pensamento nosso muito antigo. Isso não surge agora. Só que com a quantidade de dados que a gente tem, que são milhões, como vocês sabem, mais de 100 milhões de clientes passam nas nossas mãos mensalmente, é um trabalho bastante, eu diria, focado, sério com especialistas e não seria diferente o impacto que teve na nossa implementação. Então, toda a parte de implementação do Salesforce contou no nosso time com pessoas do jurídico, pessoas de proteção de dados, pessoas de big data, que nos deram toda a assessoria de que caminho melhor a gente seguir. Então, a gente está bastante, eu diria, preparado para todo esse desafio de tratamento de dados.